Amigos, sejam bem-vindos ao canal Reproduzindo a História no Esporte. O tema deste vídeo é a seleção brasileira de 82, uma seleção que encantou, jogava um futebol bonito, contava com vários craques, porém os deuses do futebol não permitiram que o tetracampeonato viesse. O tetra só viria em 1994 com Romário, Bebeto, Dunga, Taffarel e companhia. A seleção de 82 ficou no imaginário popular e vamos neste vídeo mostrar um pouco dessa história. Mas antes, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva já, pois as suas inscrições e as suas curtidas são muito importantes para o nosso crescimento. E também, se você gosta de história geral, se inscreva também em nosso outro canal o Reproduzindo a História. Desde já, conto com a sua ajuda. Haviam-se passado 12 anos que o Brasil fora tricampeão mundial no México em 1970. Craques como Pelé, Jarzinho e Rivelino já tinham se aposentado. A seleção tinha vindo de duas copas bem distintas. Em 1974 na Alemanha Ocidental, já sem Pelé, mas com alguns remanescentes em 1970, como Rivelino e Jarzinho, e sob o comando de Zagallo, a seleção faria uma copa sem muito brilho, perderia para a Holanda de Cruyff por 2 a 0 na semifinal. E na disputa de terceiro e quarto lugares, perderia para a Polônia por 1 a 0. A Alemanha Ocidental no Fitrián seria campeã após bater a Holanda na final. Já em 1978 na Argentina, a seleção de Claudio Coutinho tinha um elenco muito bom, com jovens como Zico, meia do Flamengo, Roberto, atacante do Vasco, Reinaldo, atacante do Atlético Mineiro e dos experientes também Chicão, volante do São Paulo, e Rivelino, do Fluminense. Após uma primeira fase difícil, cairiam num grupo com Áustria, Espanha e Suécia, passando em segundo lugar. O Brasil na segunda fase, venceria o Peru e a Polônia, e empataria em 0 a 0 com os argentinos, donos da casa, na chamada Batalha de Rosário. O Brasil ficaria de fora da final, devido a Argentina ter feito os incríveis 6 a 0 no Peru, cercado de polêmicas e questionamentos. passando para a final, devido a seu saldo de gols ser maior que o do Brasil. A seleção brasileira ficaria então com o terceiro lugar, Invicta. Já em 1982 na Espanha, a equipe de Tele contava com uma constelação de bons jogadores, que eram destaques máximos de seus clubes. Contava com Zico Maduro, campeão brasileiro de Libertadores e Mundial pelo Flamengo. Contava também com os famenguistas Júnior e Leandro nas laterais esquerda e direita, respectivamente. Um meio de campo com Sócrates, do Corinthians. E Falcão, ex-internacional, que estava na Roma da Itália. E no ataque contava com nomes como Serginho do São Paulo, centroavante, brigador, fazedor de gols. Roberto do Vasco, também brigador e oportunista. E Éder do Galo, com seus chutes potentes e certeiros. O Brasil tinha grandes nomes em todas as posições. Essa era uma grande certeza. O caminho para a Copa de 82 foi fácil. Muito fácil. Se você acha que a vida da seleção brasileira atual do Tite, hoje nas eliminatórias sul-americanas, é fácil. A de 82 podemos dizer que foi o melzinho na chupeta. O Brasil estava no triangular, com a Bolívia e a Venezuela. A seleção ganharia fácil seus quatro jogos e carimbaria sua passagem para a Espanha. A seleção começaria a empolgar mesmo quando fez uma excursão antes do Mundial pela Europa e venceria a Inglaterra em Wimbledon por 1 a 0, a França em Paris por 3 a 1 e a Alemanha ocidental Stuttgart por 2 a 1. Depois de duas eliminações e de um futebol que nem de longe lembrava a seleção de 70, em 1982 todos passariam a acreditar que o tetracampeonato viria. A estreia do Brasil no Mundial foi em 14 de junho contra a pragmática seleção da União Soviética em Sevilha. E não foi uma estreia fácil. A seleção claramente sentiu o peso da estreia e o peso de ser favorita. Os soviéticos saíram na frente e tiveram dois pênaltis reclamados não marcados. Quando tudo parecia se desenhar para um balde de água fria nas esperanças do torcedor brasileiro, o talento individual dos jogadores brasileiros falaria o mais alto. E com gols de Sócrates e Éder o Brasil viraria um jogo difícil. Sem dúvida este jogo foi o pior jogo da seleção nessa Copa. No dia 18 de junho o Brasil em Sevilha venceria a Escócia de virada por 4 a 1, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. Onde o Brasil teve tranquilidade em se impor, mesmo com gols sofridos no começo do primeiro tempo. O Brasil venceria também por 4 a 0 a fraca seleção da Nova Zelândia no dia 23 de junho. E confirmaria assim o primeiro lugar com 10 gols marcados e 2 sofridos. Já na segunda fase do Mundial, o Brasil cairia num grupo que tinha a maior rival argentina e também a Itália. Que tinha feito a Itália uma primeira fase pífia, se classificando só com empates nos seus três jogos. O primeiro desafio do Brasil foi contra os hermanos argentinos no dia 2 de julho em Barcelona. E a seleção simplesmente deu um show de bola. Com o futebol envolvente, foi superior do começo ao fim. Não deu nenhuma chance para Maradona e companhia. Até os 89 minutos de jogo, o Brasil tinha feito 3 a 0, com gols de Zico, Serginho e Júnior. A Argentina descontaria com Ramon Dias. E o Maradona, um dos grandes destaques do futebol mundial, foi expulso aos 40 do segundo tempo. De quebra, o Brasil se vingaria da suposta marmelada de 78 e mandariam os hermanos de volta para casa, pois os mesmos já haviam perdido para a Itália por 2 a 1. Torcida e imprensa estavam empolgados, pois o próximo adversário havia passado cambaleando pela primeira fase. E o tetra estava à vista, mas, no entanto, todavia. No dia 5 de julho, no estádio Sarriá, a Itália botaria fim no sonho do tetra e machucaria milhões de torcedores brasileiros. O Brasil já entraria em campo classificado, bastava somente empatar o jogo com os italianos. Mas, aos 5 minutos de jogo, Paulo Rossi começaria a fazer o jogo da sua vida, abrindo o placar de cabeça totalmente livre. O Brasil empataria 7 minutos depois com o Sócrates, em uma bela trama com o Zico. Mas, ainda no primeiro tempo, aos 25 minutos, após falha de Toninho Cerezo num passe cruzado, Paulo Rossi mais uma vez marcaria, vencendo o goleiro brasileiro Valdir Pérez. E o primeiro tempo viraria 2 a 1 para os italianos. O Brasil precisava de mais um gol para passar de fase, e conseguiu este gol, aos 23 minutos do segundo tempo, um falcão e um chute de fora da área, vencendo o goleiro italiano Dino Zoffi. Mas, após uma bobeada da defesa brasileira, Paulo Rossi, aos 29 minutos da etapa final, daria números finais ao placar. A Itália teria a oportunidade de ter feito um quarto gol, porém foi anulado. E Dino Zoffi defenderia uma cabeçada de Oscar, garantindo assim o triunfo da Esquadra Azurra. Essa derrota foi muito traumática, porque esta seleção, como eu disse, diferente das duas anteriores, deixou o torcedor e a imprensa com a expectativa de que dava para conseguir o tetra. Apesar do bom futebol dessa seleção, e de muitos dos jogadores serem grandes ídolos, ou os maiores ídolos de alguns dos gigantes clubes brasileiros, como Zico, Roberto, Serginho, Sócrates, Éder, Cerezo, Falcão, entre outros, ao fazer este vídeo, eu procurei a opinião de diversos comentaristas de todas as linhas possíveis, desde PVC, Mauro César Pereira, Armando Nogueira, entre outros que foram contemporâneos à seleção de 82. Também vi reportagens da época, muitos desses jornalistas tratam como um acaso coisas do futebol, e outros são mais pé no chão, reconhece o mérito italiano, pois a Itália estivera três vezes na frente do placar. Na minha opinião, após rever este jogo e mergulhar no contexto da época, é que a seleção brasileira de 82 faltava um pouco de equilíbrio defensivo. O Brasil saiu atrás em três dos seus cinco jogos no mundial, e o Brasil só não foi vazado contra a fraquíssima e amadora seleção da Nova Zelândia. Muitos defendiam que o atacante vascaíno Roberto Dinamite deveria ter sido titular no comando de ataque, ao invés do São Paulino Serginho. Telê Santana mereceu as críticas, na minha opinião, por não conseguir dar equilíbrio e solidez defensiva a uma equipe cheia de craques, como Zagallo conseguiu fazer em 1970. Telê seria técnico da seleção no mundial de 1986 e perderia para a França nas quartas de final, após um um a um no tempo normal. E Telê carregaria a fama de pé frio até a sua passagem histórica pelo São Paulo, aonde conquistaria praticamente todos os títulos possíveis. Em relação à seleção da Itália, era uma seleção muito boa, com grandes jogadores de renome, como Gentili, Rossi e o arqueiro Zoff. A narrativa criada que o Brasil perdeu para um time muito inferior, na minha opinião não é verdade. A Itália era inferior ao Brasil? Claro que sim, mas não ao ponto, por exemplo, como se o Brasil fosse o Real Madrid e a Itália é um uesca da vida. Perdemos sim, e foi contra uma grande seleção que viria a ser campeã do mundo, em cima da Alemanha. A chamada tragédia do Sarriá foi muito mais emocional do que racional, porque como eu disse, a Itália era uma grande seleção, e jogou o melhor nos 90 minutos contra o Brasil, e ninguém ganha de Argentina, Brasil e Alemanha na mesma copa, e é um time mediano. Concordam comigo ou discordam? Utilizem o espaço de comentários. Se você chegou até aqui, se inscreva em nosso canal e acione o sino das notificações e dê um like neste vídeo também. Desde já, muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí